Realmente a música tem essa influência definitiva na vida da criança. Posso dizer porque a música me fez ser o Robson que eu sou hoje. Música Eu creio que muitas crianças devem ter pensado assim, eu quero tocar aquele instrumento, violoncelo, eu quero tocar aquele violino. Então isso é fazer com que a essência da música fique marcada no coração da criança.